Música Oi amigas, sejam muito bem-vindas ao meu primeiro vídeo dia de aula Pra você que não me conhece, eu sou a Giovanna e eu estou cursando psicologia Sim amigas, eu já estou na faculdade, eu estou no meu segundo ano de faculdade e hoje dia 5 de fevereiro começam as minhas aulas Eu estudo à noite, então eu acabei tirando o cochilo da tarde Eu acordo muito cedo e como eu já acordei muito cedo não consegui descansar ontem à noite por conta do Big Brother Eu precisei cochilar um pouco agora de tarde, pelo menos de 40 a 1 hora Eu estudo à noite, se chegasse mais tarde e eu não tivesse tirado o cochilo não estivesse cansado, eu ia ficar com dor de cabeça, eu ia ficar mal-humorada Amigas, eu troquei de campos da faculdade Pra quem me acompanhou ano passado, sabe que eu estava estudando em uma faculdade super longe da minha casa Eu saí às 5h30 da tarde pra estar na faculdade 7h10, amigas, era muito cansativo Eu optei por esse ano estudar em campos mais perto da minha casa E o fato de eu querer ter estudado um pouco longe é porque eu queria ter a sensação de fazer algo longe sair da minha zona de conforto, sair da onde eu moro pra ir conhecer outros bairros, outras pessoas, outros jeitos Então foi bom pra mim, eu gostei da experiência Foi muito cansativo, então eu optei por algo mais prático, mais rápido que é fazer perto da minha casa Praticamente, eu não sou uma caloura, eu sou uma veterana Mas, amiga, eu tô me sentindo uma caloura porque eu não vou conhecer ninguém Eu vou começar tomando um banho relaxante pra acordar, pro meu corpo despertar E eu também preciso lavar o meu cabelo Eu pintei ele nesse fim de semana, eu pintei a minha raiz Então eu preciso lavar porque a minha raiz tá um pouco diferente das minhas pontas Então eu preciso tirar um pouco desse pigmento que ficou na minha raiz Então eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo, ter um momento bem relaxante Amiga, tomei o meu banho Sequei o meu cabelo, só volto a finalizar ele com reparador de pontas Porém, agora eu vou fazer uma maquiagem primeiro antes de finalizar o meu cabelo Agora são 5h05 da tarde Eu vou sair 6h de casa No máximo 6h10 Eu vou fazer uma make simples, amiga, porque eu cheguei na faculdade extremamente cansada Eu vou ficar super cansada, vou tomar um banho Talvez eu jante alguma coisa e queira tirar a maquiagem assim, um vato de vult Então eu vou fazer uma make muito, muito básica Vou fazer minha rotina de skincare primeiro Eu vou passar um hidratante e um protetor solar O hidratante que eu uso é esse aqui da Nivea Ele é maravilhoso, ele é um 5 em 1 Ele é um hidratante gel, eu gosto muito dele Eu estou usando ele desde dezembro Ele tem deixado meu rosto super hidratado E eu tô amando Amigas, comentem aqui embaixo Se você é do time Ir pra escola ou pra faculdade Sem maquiagem ou com maquiagem Eu sou de ambos Porque tem vezes que eu adoro me arrumar pra ir pra faculdade Eu amo, eu tenho prazer Mas tem outras vezes que eu não tô muito afim Eu coloco uma roupa assim Vou de Crocs pra faculdade Só faço a minha rotina de skincare E tá tudo certo, entendeu? Agora eu vou passar o meu protetor solar O meu protetor solar é efeito base Como ele é efeito base, ele já esconde um pouquinho das manchas de espinha que eu tenho E o que eu uso é esse aqui, ó Ele é muito bom Porém, ele deixa o meu rosto um pouco oleoso O meu rosto já é oleoso por si só Aí eu passo ele e ele fica um pouquinho mais oleoso ainda Vocês que caíram aqui de paraquedas ou que já me seguem Sabem que eu curso psicologia Eu não vejo a hora de começar os meus estágios e trabalhar nessa área Porém, o meu coração é das redes sociais E inclusive, amigas, não é tão fácil quanto parece Existe muita dedicação atrás dos vídeos que vocês assistem Você precisa ficar de olho em tudo Nas tendências, nos melhores horários pra postar E até os títulos dos vídeos são super bem pensados E isso é muito louco E tudo isso que vocês assistem não sai da minha cabeça do nada Eu procuro os melhores cursos e fontes E eu preciso dizer que uma dessas vai mudar a sua vida Amigas, vocês conhecem a EBAC? Se vocês não conhecem, vocês vão conhecer agora É a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia Lá, amigas, vocês vão encontrar todos os tipos de cursos que vocês podem imaginar Lá vocês vão encontrar marketing, design, fashion, programação, negócios Então se você gosta desse tipo de curso, desse tipo de estudos Lá é ótimo pra você A EBAC oferece muitos conteúdos maravilhosos Se você tá procurando algum curso pra se especializar A EBAC está com mais de 150 cursos Em clima de volta às aulas, a EBAC preparou um mês inteiro só de ofertas Então lá no site tem cursos saindo até 60% de desconto E isso não chega nem perto, amigas Do cupom que eu consegui pra vocês Porque eu amo muito vocês A garantia de empregos lá é surreal No curso vocês não vão só encontrar o básico do básico, aulas gravadas Vocês vão encontrar feedbacks, aulas gravadas, profissionais da área Eventos, acompanhamento individual do curso Blogueira também estuda, tá amiga? Inclusive, eu recomendo pra vocês a área de marketing É uma das áreas que tem crescido muito nos últimos tempos Você tem diversas opções de carreira ainda por cima Social media, eventos, marketing digital, planejamento, mídia E até criação de conteúdo, amiga Se você quer ser criadora, olha Você tem tudo com a EBAC Esse é o seu momento, amiga De ficar por dentro do mercado de trabalho E conseguir conquistar aquela carreira que a gente tanto deseja E lembra que eu falei pra vocês Que temos cupom de desconto Além dos cursos que estão com desconto De até 60% de desconto Você ainda terá 200 off em qualquer curso que você escolher lá da EBAC Esse cupom é acumulativo e corre porque ele é por tempo ilimitado E eles possuem várias opções de pagamento Com opções de financiamento estudantil E parcelamento de até 24 vezes no boleto O cupom de desconto e o link pra vocês acessarem a EBAC Vai estar aqui na descrição do vídeo No comentário fixado Também vou deixar o QR Code aqui em cima Pra você só mirar a câmera de algum celular Pra abrir bem rapidinho assim no site da EBAC Essa é a sua chance, amiga De começar a estudar E se tornar a protagonista da sua jornada Invista agora na EBAC E seja um sucesso no seu futuro Terminei agora a minha maquiagem Como eu disse pra vocês Eu ia fazer uma make bem simples E foi assim que ela ficou Já são 5h35 Então eu tenho poucos minutinhos pra sair de casa Pra ir pra faculdade Eu vou trocar de roupa e vou mostrar pra vocês a roupa que eu escolhi Essa aqui, amiga, é a roupa que eu escolhi junto com os acessórios Vou colocar um relógio Vou colocar alguns anéis também Um voou pra lá, né? Mas enfim Eu vou com uma blusinha rosa Essa daqui é da Lada Ouvito E uma calça branca Meio bege Eu mostrei pra vocês a roupa que eu vou utilizar E eu esqueci de finalizar meu cabelo Passando um protetor térmico Protetor térmico não Óleo reparador de pontas Enfim, meus pensamentos e a medicação é horrível Eu vou utilizar esse aqui, Deus serve Porque ele é maravilhoso Eu até tinha cogitado de passar uma chapinha no meu cabelo Mas ele já tá perfeito desse jeito Eu sequei ele com o secador e com a escova secadora Vou só passar o reparador de pontas mesmo Arrumar a minha franja Eu vou me trocar Amigos, estou indo pra faculdade São 6h25 agora Eu tô saindo 25 minutos Mais tarde do que eu falei Enfim, o céu tá muito lindo Olha só Meu outfit E agora eu vou pegar o ônibus Gente, o céu tá muito lindo Amiga, hoje é sexta-feira O meu primeiro dia de aula foi um desastre Assim, amiga, eu digo um desastre Foi porque não aconteceu bolhufas nenhuma Não fiz amigos O amigo que eu conhecia Que tava na faculdade Que estudou comigo Estudou comigo no ensino médio Ele me apresentou a faculdade A minha faculdade tem vários polos Por exemplo, pra você ir no auditório Você tem que sair do polo que você tá E ir pra outro polo Que é do outro lado da rua É uma faculdade gigantesca E se não tivesse o meu amigo lá pra me ajudar Eu não ia saber onde era o auditório Eu ia me lascar, gente Eu ia ficar lá, ó Plantado igual uma besta Olhando pra todo mundo lá no pátio Pra dizer que eu não conheci ninguém da minha sala Eu conheci duas meninas Porque eu estava sentada atrás delas no auditório E eu recebi um e-mail dizendo Que no dia seguinte, terça-feira, não iria ter aula Elas receberam o mesmo e-mail E eu pensei, né Essas meninas são da minha sala Então eu fui lá e perguntei se elas eram do terceiro B Elas falaram que sim Eu troquei números com uma das meninas Pedi pra ela me colocar no grupo da faculdade Ela me mandou o link Entrei no grupo da minha sala Tô no grupo da faculdade Tem lá o povo, mas eu só conheço uma menina E a gente, ó Só trocou duas palavras Na terça eu não fui pra faculdade Na quarta eu não fui pra faculdade Na quinta eu não tive aula Que foi ontem E hoje, sexta-feira, eu também não vou ter aula Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu amei me arrumar com vocês pro primeiro dia de aula Apesar de ter sido um caos Foi bom conhecer a faculdade nova Eu não consegui mostrar muito pra vocês na minha faculdade Porque tava muito gotada, gente Minha faculdade é muito cheia Muito povo mesmo Então eu vou gravar um vídeo pra vocês De arrume-se comigo Pro meu realmente primeiro dia de aula Que vai ser dia 19 de fevereiro Eu vou fazer um mini tour, sabe? Então se inscreve aqui embaixo Caso você queira de paraquedas Pra você acompanhar esse vídeo Deixa seu like pra você me ajudar E esse vídeo se entrega pra outras pessoas Pra outras pessoas verem como é que é a vida universitária de verdade Me sigam nas minhas redes sociais No meu Instagram, no meu TikTok Todas as redes vão estar aqui na descrição do vídeo Contem como foi o primeiro dia de aula de vocês E é isso, amigas Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!